Tito, a não entrar num novo ano, normalmente não tem desejos. Qual é que é de desejos que vou ter em particular para Cabo Verde e para Boca Reira na 2013? Um dos desejos que me tem para tudo de Cabo Verde é, primeiro, Dina São Vicente e tudo de Cabo Verde, é isso, devo dizer, que é coisa que não há tempo, tem uma sala de concertos, não é que esse não é de cozinha de espelho, de cozinha de fogos, não, sala de espetáculo dos militares de três mil pessoas, à vontade, com o coração títico de crescer. E, por exemplo, tem também uma orquestra sinfónica, Dina São Vicente e outro também na Santiago, se for possível, é um tão vice-versa. E, por outro tempo, também a escola de música, academia de música, que não é aquela escola, que isto é como se qualquer pessoa vai ensinar um pessoal, onde eu vou também começar a descalhar certos defeitos, dificuldades para a colocação do militar, de modo de me prender missão, não é? Praticamente, quer dizer, eu ensinarei minha irmã, eu ensinarei para ver a cor, me vai desenvolver. E também, por tempo, tem professores, para ter professores, para ter professores à altura, que os dá Cabo Verde e crianças de Cabo Verde, principalmente crianças de rua, para tais uma ocupação, para criar um grande, grande escola de música. Eu não sei bem que a criança de rua, quando a gente está a comer, a gente está a ficar violento. O menino, quando a gente está a comer, a gente a gente está a comer, doce, a comida, tudo o vez que vou te chamar, me vai fazer comandante, a gente está a bater com o rio. Então, tudo o vez que vou te chamar, me vai querer passar uma informação, a gente está a bater com o rio. E também, para criar um grande escola, além de escola de música, uma grande escola de futebol. A maneira que vou te A gente vai estar abrindo rua também, a prioridade, porque isto tem alguma coisa para fazer. Eu tenho uma data de que as meninas talentou-se. Nunca te digas, Marota, que digas que já é meus filhos. Esse é um dos desejos de 2013. Eu tenho esperado que a Bíblia te resolvesse tornar o mais bravo possível. E onde é que o nosso grupo juntar não te levasse esse problema. E esse problema que é nosso, nunca pode ficar indiferente. Não tem que resolver esse problema. Estou de esperar que, em 2013, a população de Cabo Verde, principalmente de grandes cidades, mantenha-se sobre isso. Não tem que resolver esse problema. Esse é um dos desejos que eu tenho na minha opinião.